Calma aí! Calma aí, nené! Nené! Calma aí, comprou aqui, tá? Espera aí! Ó, tá aqui sua raçãozinha aqui, tá? Pera aí, nenézinho, calma aí! Ó, eu comprei, tá? Comprei a ração do neném aqui, ó! Ó a ração do neném aqui, ó! Ó, vou pôr aqui dentro, tá? Ó aqui, ó! Aqui, ó! Vou lá pôr pra você! Calma aí! Ó! Olha aí! Vem aqui! Vem aqui, bebê! Bebê! Aqui, ó! Vamos lá! Aqui, ó! Aí, bebêzinho! Nené, né? Tadinho! Vou pegar mais um! Olha aí! Nenézinho! Né, bebê? Aí! Aí! Pronto! Aí! É! Vamos lá.